E é hora, é hora de prestação de serviço ao vivo aqui no Balanço Geral Manhã, que a nossa repórter Bruna Leão está ao vivo lá no centro de Terezina com mais uma ação da Serasa. Ô Bruna, vem pra cá, quais os detalhes? Tô vendo que é uma parceria Serasa e Correios, quais as informações é com você? Bom dia, Tracy, bom dia a você que está em casa, é isso mesmo, uma parceria entre a Serasa e o Correios, justamente pra quem começou aí o ano com muitas dívidas, quer renegociar, quer começar aí com o pé direito em 2024, livre de contas, vem pro Desenrola, que vai estar com ofertas maravilhosas, que vão até quase 90, vão até 96% de desconto. Quem vai explicar melhor pra gente é o coordenador do Serasa, o Gabriel Cantu. Bom dia, Gabriel. Conta pra gente que ofertas são essas e como quem está em casa pode aproveitar pra começar aí o ano sem dívidas. Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. Hoje, no dia 21 de março, marca o dia D do maior multirão de renegociação de dívidas que esse país já viu. Então, a Serasa e os Correios, em parceria com o Desenrola Brasil, estão lançando o dia D do Mega Feirão, que vai contar com mais de 700 empresas dos mais diversos segmentos. Então, aqui terão empresas de bancos, cartões de crédito, varejo, universidades, telecomunicações, muitas outras, além da possibilidade do consumidor fazer a renegociação das dívidas do Desenrola Brasil. Então, hoje é o dia D21, estamos aqui na frente das agências dos Correios, aqui em Teresina, mas o Mega Feirão, ele vai até o dia 28 de março, na quinta-feira que vem. Então, pra participar, é muito simples. Basta o consumidor ou acessar o nosso site, serasa.com.br, ou baixar o nosso aplicativo, Serasa, gratuito, tanto para Android quanto para iOS, fazer um breve cadastro e ver se ele tem alguma dívida em seu nome e se você é para essa dívida, tem alguma possibilidade de renegociação, seja na Serasa ou seja no Desenrola. Caso ele prefira fazer uma negociação presencial, olho no olho, ele pode se dirigir em uma de mais das 6 mil agências dos Correios espalhadas pelo país e fazer a renegociação presencialmente. As mesmas condições de desconto, os mesmos valores de renegociação, de parcelamento são oferecidos tanto no presencial quanto no aplicativo e no site, e os descontos são, de fato, muito bons, chegando até a 96%. E outra novidade boa é que não é só hoje, não é só no dia D, né? Essa ação vai até que dia, mais ou menos, funcionando em todo o Brasil, né? Sim, hoje é o dia D, porque, de fato, nós estamos com educadores financeiros em todas as capitais do Brasil para levar a palavra do mutirão, para avisar os consumidores que têm a possibilidade da renegociação de dívidas agora no comecinho de 2024, mas o Mega Feirão Serasa, ele vai até o dia 28 de março, até praticamente o final do mês. Então, é uma oportunidade incrível de aproveitar que o primeiro quarto do ano está praticamente terminando e continuar o ano de 2024 com o nome limpo. A gente sabe quão importante é o nome para os consumidores, para os brasileiros. O pessoal tem muitos sonhos, muitos créditos para serem conquistados no mercado e ter o nome limpo é crucial. Então, o Mega Feirão Serasa e Desenrola vem aí com essa proposta para ajudar os brasileiros, para ajudar os moradores aqui do estado do Piauí a limpar o seu nome. Muito obrigada, Gabriel, pelas informações. É isso, três prestação de serviço. Quem estiver começando o ano com alguma dívida, vem e renegocia aqui no Desenrola. Volto com você. Com certeza, viu, Bruna? A gente está sempre trazendo essa opção aí para o nosso telespectador, para todo mundo ficar em dia com as contas, não é verdade? Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.